Música 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 Que poder te derrubar não é cheio de verdade E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, 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 oi Tirem cura mais tu, tirem cura mais tu Tirem cura mais tu Oi, 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 oi Tirem cura mais tu 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 Oi, 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 oi Tirem cura mais tu Tirem cura mais tu Oi, 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 oi E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí